Música 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 Olá! E aí? Beleza? Beleza Beleza então. Você está bem? Eu estou Eu estou bem Bem Se melhorar não aguento mais Porra! Então, vídeo curtinho Hoje só para mostrar uma coisa que eu achei aqui Que eu gostaria muito de mostrar Para vocês, porque é de novo Coisa bizarra do Japão Né? E aí eu Procurei por muito tempo e eu consegui Achar hoje. E é isso aqui ó Que que é isso pai? Isso aí é pizza É chocolate com sabor de pizza Isso! Sim, é um chocolate com sabor de pizza Foi lançado esses tempos atrás Aqui, na verdade faz uns 2 ou 3 semanas Na verdade aqui no Japão ele tem muito Desses chocolates pequenininhos aqui E essa aqui é uma edição Acredito que seja limitada Sabor pizza Isso aqui ele me custou Foi 150 yenes esse pacotinho Deve ter uns Quantos dentro? Uns 10 acho Né? E ele tem Sabor pizza e sabor queijo Então vamos comer Tem 8 Tem 8 chocolates Olha que preconceito Veio só 3 de pizza E 5 de queijo Hum Aqui, peraí Isso, é esses 2 aqui De queijo e de pizza Tá? Esse de queijo ele parece aqueles polenguinho É Vamos comer qual que você tá pegando agora? Já come sem eu dar permissão? É É É Livre? Ah tá doido hein? Esse é regulado meu Vamos experimentar o de queijo, tá? Primeiro Esse é o de queijo que você tá comendo É É Não tô comendo nenhum E aí mano? Tem cheiro de queijo Mas o gosto ainda Hum Ele é assim por dentro Ele tem uma bolachinha É Com sabor de queijo Hum Ele lembra pão de queijo né? Hum Caso... Caso bolacha É Lembra muito aqueles Tiragosto pra beber com cerveja Hum Olha sua cara Hum? Olha sua cara Parece que ficou triste Não Não? É Tava tentando lembrar o nome do queijo Pra mim Parece que eles tiram gosto Sabe? Então é Aquele queijo Queijo que Ele é marrom Por fora Como Como Falar o gosto Que o pessoal que tá assistindo Queijo 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 Tá bom Que nota você dá pra ele? Nove Nove? Tá bom Aceitável É gostoso né? Então vamos pro pizza agora Ele É Branquinho também Tá? Vamos comer Ele tem Bolochinha dentro Nossa Isso aqui é o sabor de que? Pizza Pizza Hum É ruim É Será que É Nossa tem um bom de manjericão Daquela folha né? Hum É É Manjericão Tá escrito aqui que tem manjericão Ah é ruim hein? Tem manjericão aqui até Desenho da folha aqui Hum Parece Parece pizza aquelas margaritas É Mas Pizza bem vagabunda né? Vagabunda Vagabunda Enfim Que nota você dá pra esse ai da pizza? Pizza Quatro Quatro? Ruim né? É ruim Não gostei também não Mas é isso Tá? Vídeo bem curto pra mostrar pra você essas coisas cabulosas aqui Então esses dois chocolates aqui De queijo e de pizza Do Japão Coisas bizarras desse nosso dia a dia aqui Tá a nível de curiosidade aqui pra vocês tá? É isso ai É isso ai então Até o próximo vídeo então Ripa na chulipa Ripa na chulipa E Pimba na gorduchinha E Hihaha Hihaha Abraço Beijo pras pichulas E Abraço pras rapaziada ai Tchau Tchau É Tchau 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 E aí